A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Proteja Brasil, de combate ao crime de difusão de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes pela internet. 40 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 14 estados. A operação é parte das ações de prevenção e repressão da Polícia Federal, com o objetivo de conter os crimes de abuso e violência sexual infantil juvenil no Brasil, principalmente no período da Copa do Mundo. A Polícia Federal, com o objetivo de conter os crimes de abuso e violência sexual infantil juvenil no Brasil, com o objetivo de conter os crimes de abuso e violência sexual infantil juvenil no Brasil.